Quatro pessoas, entre elas um foragido da justiça, foram presas pela Polícia Militar Rodoviária. O caso aconteceu na BR-116, trecho próximo à comunidade da Lajinha, assim chamada, né? Eles seguiam do Rio de Janeiro para Teoflotone. A reportagem está aqui, pode balançar. Imagens de rede social mostram momentos de abordagem da polícia aos veículos usados pela quadrilha na viagem a Teoflotone. A Polícia Militar Rodoviária recebeu informação de que uma quadrilha partiu do Rio de Janeiro com destino a Teoflotone. Segundo a suspeita, as pessoas integrantes desse grupo viriam para Teoflotone para reforçar as ações do grupo criminoso do qual fazem parte, que tenta dominar as ações do comércio de entorpecentes na cidade. E a partir daí, o acompanhamento começou na cidade de Campanara, cerca de 45 quilômetros de Teoflotone. Mas a abordagem foi feita na comunidade da Lajinha, a 12 quilômetros do centro da cidade. Por uma questão de segurança, a gente evitou a fazer a abordagem aqui no período urbano. E começamos a acompanhar ele aí de Campanara para cá. E ele ainda mais ou menos ali no distrito da Lajinha, nós fizemos a abordagem. De acordo com a polícia, um dos integrantes da quadrilha é um foragido da justiça. E a polícia civil já o tinha como alvo de uma operação, a operação Vadmecon, realizada em fevereiro passado, quando esse cidadão não foi encontrado, mas agora foi preso pela polícia militar rodoviária. Outras três pessoas que o acompanhavam, presas, são consideradas também de alta periculosidade, envolvidas em crimes de tráfico de drogas, triplo homicídio, e dois deles são considerados os pilotos de fuga da quadrilha. Os suspeitos foram levados à delegacia segundo militar. Nós temos aí um total de quatro indivíduos presos. Um tem o mandado de prisão aí aqui da cidade de Telfatone. Ele é envolvido no tráfico de drogas e no crime de homicídio. E temos outros três indivíduos aí também ligados ao crime de tráfico de drogas e homicídios. E esses outros aí estão sendo presos aí pela prática da conduta de organização criminosa. Tudo em vista que eles montaram aí uma operação aí para trazer esse cidadão aí e tirar ele aí das vigilâncias das autoridades policiais. Os presos na ação têm ligações com facção criminosa em Telfatone, diz o policial. Esses indivíduos, eles são ligados ao crime. Desde muito tempo eles são ligados ao crime. Tráfico de drogas aqui da região norte, bem como ao tráfico de drogas, bem como ao crime de homicídio. Esse indivíduo aí que ele é alvo aí de algumas operações e ele responde aí pela cunha de dadinha. Nas buscas nos veículos da quadrilha não foram encontradas armas. A suspeita é que eles serviam apenas para o transporte do foragido. Pelo que a gente sabe, era uma mera escolta aí. Esse indivíduo, a gente acredita que ele está vindo aí do Rio de Janeiro. E ele já tinha mandado aqui, já tinha sido alvo de operações aqui na tentativa de captura dele. Dessa vez aí, a gente, pela escolta que foi feita de Valadares para cá, acabou facilitando a nossa busca aí e nós acabamos prendendo ele.